Um poder que supera tudo que já vimos em One Piece, finalmente apareceu. Um poder que é capaz de inundar ilhas inteiras, criar buracos sem fundos no chão com sua destruição e até mesmo capaz de destruir o mundo inteiro se usado por alguém maléfico. Esse é o maior poder de One Piece até agora que acaba de ser revelado. Então, se você quer saber tudo sobre isso, fica aqui comigo que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e esse novo capítulo de One Piece, além de ter muitas revelações bombásticas, ainda finalmente continua a história de Egghead, uma outra guerra tão grande quanto o Marineford está prestes a acontecer. Mas algo ainda maior do que isso é saber que você deixou o like nesse vídeo. Sério, não subestime o poder do seu like, que ele realmente é muito poderoso. Então eu peço pra você usar essa força e deixar o like no vídeo. E com isso então, vamos agora para One Piece 1089, chamado O Incidente do Cerco. O capítulo então começa na Vila Fuxa, a mesma vila onde Luffy cresceu e conheceu Shanks ainda no início da história. O prefeito da cidade está lendo sobre Garp no jornal. Ele vê a notícia que Garp simplesmente desapareceu ao entrar em Hattinossu e apesar de estar preocupado, ele acredita que Garp está bem. Afinal, ele é um homem lendário. E também não foi mencionado nada sobre sua morte, apenas que ele está desaparecido. Maquino, aquela mulher também do início da história, que cuidava do bar da infância do Luffy, concorda com o prefeito de que o Garp com certeza está bem. Enquanto eles estão conversando, o filho de Maquino está rindo da foto do Luffy no jornal, fazendo o prefeito se enfurecer e gritar quem está rindo com esse assunto sério sobre o destino do Garp. E esse grito faz o bebê começar a chorar e também faz o prefeito entrar em pânico ao perceber que era apenas um bebezinho. Maquino então diz que recentemente o seu filho passou a se sentir familiarizado com o rosto do Luffy e fica muito feliz de ver suas fotos, o que é muito interessante, já que o bebê nunca viu o Luffy pessoalmente. A cena então muda para as montanhas do reino de Goa, para a base da família de Dadan, a mulher que cuidou do Luffy e do Ace nas suas infâncias. Vemos a reação de Dadan às notícias do jornal. Ela está se perguntando em lágrimas o que o Garp e o Luffy estão fazendo. E em meio a isso, de repente, um terremoto começa no mundo inteiro. Pessoas de todos os cantos do mundo sentem esse enorme tremor. Seja no East Blue, no South Blue, no West Blue, no North Blue ou na Green Line, todos são afetados por esse terremoto gigantesco. Nenhum terremoto antes na história se compara com o que foi sentido naquele dia. E isso causou uma destruição incalculável em todo o mundo. Esse terremoto criou tsunamis gigantescas, inundando ilhas inteiras. E a maré nunca ficou tão alta antes, subindo todo o nível do mar, aproximadamente um metro. E então, no meio de todo esse caos, finalmente descobrimos por que isso está acontecendo. Vemos um enorme buraco no meio do mar, no local onde antes era o Reino de Lulúcia. E esse buraco é tão grande que criou bordas no oceano, com enormes cachoeiras caindo para dentro dele. É impossível até mesmo se aproximar desse buraco. Esses terremotos mundiais estão acontecendo seis dias após a destruição do Reino de Lulúcia. E foi justamente esta destruição que causou todo esse caos mundial. Vimos nos capítulos anteriores que Insama decidiu usar pela primeira vez uma arma criada pelo Vegapunk, chamada Mother Flame. Esta arma sobrevoou pelo Reino de Lulúcia e disparou raios de energia na ilha, a destruindo completamente. O poder de destruição desta arma foi tão grande que deixou esse enorme buraco no meio do mar. Mas também, ele criou uma onda de choque gigantesca que se espalhou para todo o mundo. Esta onda de choque levou seis dias para atravessar o mundo e criou enormes tsunamis e terremotos por todos os lugares. Ele até mesmo subiu o nível dos mares em um metro, o que com certeza é algo insano. Porém, tem algo muito interessante nisso tudo. Porque não é a primeira vez que vemos um enorme buraco no oceano como esse. Também existe o buraco de Enes Lob. Mas como sabemos, a arma Mother Flame que destruiu o Lulúcia foi usada pela primeira vez nesse ataque. Então, não foi ela que causou o enorme buraco em Enes Lob. Porém, Vegapunk é um cientista que se inspira ao máximo na tecnologia antiga. Praticamente todas as suas invenções já existiam antigamente e ele apenas as recriou. Por causa disso, existem muitas chances que esta arma já tenha existido antes. E foi ela quem deixou o enorme buraco em Enes Lob. Isso me lembrou de algo muito interessante que eu já comentei com vocês antes. Sobre o poder de subir o nível do mar. Se você parar pra pensar, qual foi o motivo do país de Wano criar aquela enorme muralha em volta do seu reino? Obviamente para se proteger de algo. Mas o que poderia ser isso? E julgando pelas muralhas e também por eles fecharem totalmente para não entrarem em nada de água? Isso provavelmente foi para evitar enchentes. Além disso, também vimos que Water 7 foi construída em cima de uma cidade antiga que foi totalmente inundada. E hoje, com esse ataque de Lulúzia, vemos que muitas ilhas foram totalmente inundadas e toda a maré subiu em 1 metro. Ou seja, é quase certeza que existiu uma arma dessas antigamente. E com o disparo em Enes Lob, ela inundou muitas ilhas, como a que está abaixo de Water 7 e amedrontou todo mundo. Fazendo até mesmo o Wano construir suas enormes muralhas para que eles não fossem inundados. Com isso, tudo está se encaixando. A Mother Flame é atualmente a arma mais poderosa de todo o universo de One Piece. Mas logo em seguida, voltamos para a Vila Fuxa. Onde os moradores estão observando a maré alta e o prefeito parece muito preocupado. Mas então, finalmente voltamos para Egghead. Onde os navios de Batalha da Marinha já chegaram e estão cercando a ilha para matarem Vegapunk e capturarem o Chapéu de Palha. A marinha está com uma poderosa força militar que até mesmo supera o Buster Kahl. A frota é formada por mais de 100 navios e um total de 30 mil marinheiros. E liderando essa quantia absurda estão 9 vice-almirantes e o almirante Kizaru. Kizaru já chega destruindo uma das armas bestas do mar do Vegapunk com um de seus raios de luz. Mas Kizaru ainda não iniciou o ataque à ilha, pois ele não quer causar muitos danos à ilha. Kizaru liga para Sentomaru e pede para ele se render. Mas Sentomaru se recusa. Sentomaru fala para o Kizaru não atacar as bestas mecânicas. Mas Kizaru diz que elas atacaram ele primeiro. E com isso Sentomaru continua dizendo. Ele diz que Vegapunk criou lasers para os pacifistas estudando as suas habilidades. E por isso, nunca pensou que seria ele quem daria um fim no Vegapunk. E enquanto Sentomaru diz isso, vemos um pequeno painel de flashback do Kizaru ainda jovem, demonstrando seu raio para o Vegapunk também jovem. E Sentomaru, ainda uma criança, está assistindo tudo aquilo feliz e animado. Mas Kizaru responde que infelizmente ele não pode acobertar acusações de pesquisas do século perdido. E que no final, ele apenas está obedecendo ordens. Ele também diz que eles lutarem não é benéfico para nenhum lado. E que parece que Rob Lute e a Cip Zero falharam em sua missão de executar o Vegapunk. Com isso, Sentomaru confirma. E diz que isso foi graças aos piratas do chapéu de palha que estavam ali para o salvar. Enquanto eles estão conversando, vemos um dos cinco Gorosei, São Saturno, que está junto com Kizaru e está fazendo uma refeição dentro de seu quarto no navio. Ele diz para os oficiais garantir que ninguém descubra que ele está ali. E enquanto diz isso, ele vê no jornal a manchete com o título. Os piratas do chapéu de palha invadiram Egghead e fizeram de Vegapunk o seu refém. Onde um soldado diz que isso foi cortesia do Morgans. E com esta manchete temos ideia do que o mundo pensa que está acontecendo em Egghead nesse momento. Eles acham que o Luffy sequestrou Vegapunk e o governo mundial está tentando jogar toda a culpa do chapéu de palha. Mas voltando ao navio do governo, o vice-almirante Doberman entra e relata a situação geral ao Gorosei. Ele explica que os sete Vegapunks, inclusive o corpo original, estão no labface de Egghead. Com eles estão também quatro serafins e os piratas do chapéu de palha. Junto também com os três agentes da Cip Zero que foram lá executar o Vegapunk. Além disso, todos os soldados que foram para Egghead foram presos pelos pacifistas. O vice-almirante também diz para o Gorosei que a barreira do laboratório de Egghead está 100% ativada. Então é impossível entrar ou sair no momento. Então eles não sabem o que está acontecendo lá dentro. O Gorosei Saturno, ouvindo tudo, então pergunta onde estão os pesquisadores empregados que estavam na ilha. E o vice-almirante Doberman responde que todos eles escaparam em um navio já fazem um dia. E que eles já conseguiram confirmar a sua localização. O Gorosei então, sem escrúpulos nenhum, ordena que ele afunde o navio dos pesquisadores refugiados que escaparam da ilha também. Repetindo assim a mesma coisa que aconteceu em Ohara. Mas antes de sair para essa missão, o vice-almirante Doberman diz uma última coisa. Ele fala que a pirata da pior geração, Jerry Bonney, também está na ilha. Mas o Gorosei apenas diz que não tem mais usos para ela. E que é para ignorá-la, já que ela é apenas uma criança. Então, de repente, os navios da marinha recebem uma onda de transmissão vindas de Egghead. E interceptam essa ligação. A Vegapunk York, que havia traído o Vegapunk original, o entregando para os Gorosei para se tornar uma nobre mundial. Estava ligando diretamente para os Gorosei e Mary Joyce. Reclamando com eles, porque eles estão tentando matá-la junto com os outros Vegapunks. Ela diz que foi ela quem contou tudo sobre o Vegapunk original para eles. De todas as suas pesquisas sobre o século perdido. E que por isso, eles não têm motivos para matá-la também junto com todos. Mas os Gorosei respondem que ela também é um Vegapunk. E por isso, não tem como eles confiarem nela. Mas York grita dizendo que se ela tivesse algum interesse no século perdido, ela nunca teria entregado o verdadeiro Vegapunk para eles. E que tudo isso é um absurdo. Mas ainda desconfiando dela, um dos Gorosei pergunta como ela ainda está viva dentro do laboratório. Mesmo depois do Chapéu de Palha e dos outros Vegapunks descobrirem que ela é a traidora. Então York responde que ela tem os serafins ao seu lado. E por isso, sobreviver por uma noite não foi problema nenhum. Com essa resposta, os Gorosei respondem que mudaram de ideia sobre ela. Eles respondem que a vem como diferente dos outros Vegapunks e vai permitir que ela saia viva. No entanto, depois do incidente de Lulúzia, eles têm uma nova ideia e podem manter York para ajudá-los a produzir mais armas Mother Flame, como aquela que destruiu Lulúzia. Com isso, é revelado que a York foi quem enviou a arma Mother Flame para os Gorosei. Então York responde para eles que pode sim criar mais armas como aquela. Porém, para isso, eles terão que prometer não machucar ela e nem o seu laboratório em Egghead. Já que as usinas para produzir a Mother Flame também estão lá. Os Gorosei então concordam. Mas ela faz ainda mais um pedido. Ela pede que ela quer ser um nobre mundial. Os Gorosei então respondem que eles podem providenciar isso. E então o trato estava feito. E vemos que o Gorosei Saturno e Kizaru também estão ouvindo a conversa do lado de fora da ilha ao interceptar a ligação deles. Mas York ainda queria outra coisa. Em lágrimas e com a espada do Zoro em seu pescoço, com o Soap sendo quem está segurando o Dendemushi para ela falar, York termina a conversa gritando para salvá-la. Porque se eles não fizerem isso, ela será morta pelo Luffy do Chapéu de Palha. Então ela manda os Gorosei esmagarem esses maníacos. E então descobrimos que o Chapéu de Palha estão usando York como refém para conseguirem sair da ilha sem ter que enfrentar toda aquela frota em volta de Egghead. Os Gorosei, Saturno e Kizaru ficam chocados. Pois até então, eles tinham a impressão de que York conseguiu derrotar todos usando os serafins antes de chamá-los para Mary Joyce. Mas na verdade, ela estava sendo feita de refém. Podemos ver que o resto da tripulação do Chapéu de Palha, a Bonnen, o Rob Lute e o verdadeiro Vegapunk, que até já fez as malas, estão comendo e relaxando atrás da York. Já que agora tendo ela como refém, os marinheiros não vão atacar com medo deles ferirem a única pessoa capaz de criar a Mother Flame e que aceitaria trabalhar com o governo mundial. O governo viu todo o potencial desta arma e eles não arriscariam perder todo esse poder em troca de uma tripulação pirata. E assim então, o plano de fuga de Egghead começa. Porém, no meio de todo esse conflito, eu duvido que o governo mundial permita o Chapéu de Palha junto com o Vegapunk fugirem. O Luffy é usuário da fruta do Deus do Sol Nika, uma divindade que o governo mundial tem muito medo. E o Vegapunk tem o conhecimento de muitas coisas do século perdido. Então, eu acredito que sacrificar a Mother Flame seria muito pouco pra eles colocarem as mãos no Luffy e no Vegapunk. Aliás, o governo mundial está ali em Egghead com 100 navios. Um ataque muito maior que um Buster Call. Eles não viriam com todo esse número se eles não quisessem realmente lutar. Além disso, também temos que lembrar que Barba Negra está chegando em Egghead. Ou seja, esse conflito ainda está muito longe de acabar. E o Chapéu de Palha, com certeza, não conseguirão sair dali sem lutar primeiro. E bom, galera, esse capítulo foi muito interessante. Como a York ter sido quem entregou a arma Mother Flame para o governo mundial, eu sempre vi o Vegapunk como uma pessoa boa. Mas quando eu descobri que a Mother Flame tinha sido feita por ele, eu sinceramente comecei a desconfiar um pouco disso. Já que essa é uma arma feita somente para destruição. Diferente do que vimos do Vegapunk, que até mesmo criou uma substância para transformar pólvora em flores. Mas agora tudo está esclarecido, com a York sendo a mente por trás de tudo isso. Então, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, eu peço para você deixar o seu like. Essa é uma ajuda gigante para o canal. Também, se você quiser receber todos os novos capítulos, assim como também vídeos de teorias e curiosidades, se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim sempre que sair um vídeo novo, ele vai chegar aí para você. Então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui e até a próxima!